Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon. Eu sou o Thor Bran e você está assistindo o vídeo de Magic para a gente falar de Zendkar Rising. A gente continuando a nossa discussão sobre cartas com potencial. Dessa vez eu vou já falar de cartas em específico. Selecionei sete cartinhas para dar um start e aí nos próximos episódios vou botando mais sete cartas. Eu acho que é o tamanho ideal para a gente não ter um vídeo gigantesco que você possa assistir tranquilo e digerir as informações que eu vou lhe passar. Mas antes da gente falar do nosso assunto principal, vamos falar do nosso padrinho. Porque afinal de contas você pode ajudar a gente a produzir mais conteúdo e, claro, dar esse suporte para a gente através do padrim.com.br Barra Elder Dragon Brasil. E o nosso plano de R$5 é super vantajoso. Porque além de você ajudar a gente, você ganha 3% de desconto na nossa loja virtual. E também o nosso pacote do mês de mapas, pins e grids para você montar suas aventuras de RPG. Olha que bacana. E se você gosta de RPG também, além de Magic, não deixa de conferir nossos tutoriais de mapas e aventuras que está super bacana. A gente virou uma verdadeira oficina aqui no nosso canal da Elder Dragon. Além também de nossos programas de rock aí, o EDR, que em breve vai ter mais programas. A gente está produzindo para cada vez mais melhorar o conteúdo do nosso canal. E você pode adquirir suas cartinhas e outros materiais interessantes, como os Guild Kits que estão ali atrás, ali no nosso site. Fazendo a magia! Entrando no www.elderdragongbrasil.com.br Lembrando que você ainda ganha 5% de desconto nas compras via dinheiro, depósito ou transferência bancária, né, meu amigo? Mas tem cartão de crédito, tem tudo mais. Você pode escolher a melhor forma que for para você adquirir nossos produtos, hein? E vamos falar então do nosso assunto principal. Vamos começar falando direto dessas cartinhas. Mas começando na primeira cartinha aí, cartinha azul, que é Anticognição. Eu vou ler a carta para vocês e aí comentar sobre. Lembrando que cartas que eu acredito que não tem muita relevância, ou que não tem muita probabilidade de jogo, eu não vou comentar nesses episódios que eu estou fazendo de Zendkar Rising, né? Então a primeira carta é uma carta azul. Anticognição, uma no incolor, uma no azul. Mágica instantânea, você anula a mágica de criatura ou de planes all, que é o alvo, a menos que seu controlador pague 2. Se o oponente tiver 8 ou mais cards no próprio cemitério, em vez disso anule aquela mágica e depois use evidência 2. O interessante de Zendkar Rising, primeiro que você tem que pensar o seguinte. A gente vai ter rotação, ou seja, com a rotação a gente vai ter, assim que Zendkar Rising passar a valer no standard, você vai ter Eldraine, Trono de Eldraine, Terus, Ikória, Magic 21 e a própria Zendkar Rising. Então qualquer outra coleção que não vai estar mais nesse standard ou não faz parte do standard no caso, né? E essa carta que eu destaquei porque ela tem uma das mecânicas que eu acredito que tem uma boa possibilidade de jogo, que é a que avalia se o oponente tem 8 cartas ou mais, né? E o interessante dessa mecânica é que ela tem sinergia com a tribo de Ladinos. Eu não acredito, por exemplo, que a mecânica party, né? De grupo, né? De você ter aqueles 4 tipos diferentes, vai ser bom o suficiente pra qualquer construído. Pode ser que surja, a gente vai comentar, tem cartinhas boas nessa mecânica, mas a maioria, assim, é bem enfadonha e tal, assim, não tem muitas chances dessa mecânica ver jogo no construído, não. E olha que a gente tem cartas ainda muito opressoras do atual standard, tipo Uro, e aí, meu amigo, você tem que ter um deck muito bom pra justificar você jogar com aquele tipo de deck e não com cartas poderosas, como é o caso do Uro, né? E aí vocês têm um counter bem interessante, porque ele tem essa possibilidade não só de anular a criatura ou Planeswalker, a princípio vai ser um counterzinho, tipo, Manalique piorado pra esse tipo de coisa, mas no late game, no deck, pode ser que aí vai anular de vez, tanto uma criatura ou Planeswalker. Não é uma carta que eu vou dizer que é fantástica, mas que tem grande probabilidade de jogo, por quê? Porque o deck em si tem muitas cartas boas, e isso aí é uma forma de você se proteger das coisas que o oponente possa fazer, né? Então fique de olho nessa anticognição. A próxima carta também é uma carta que também não é fantástica, mas é uma carta que tem a qualidade suficiente pra ver metagame do standard, que a aventura é à espera. Custa dois manas também, só que é um feitiço. Olha os cinco cards do topo do seu Grimorio. Você pode revelar um card criatura dentre eles e colocá-los em sua mão. Coloque o restante no fundo do seu Grimorio em ordem aleatória. Se você não colocar um card em sua mão dessa forma, compre um card. Então, isso aqui eu já vejo pra outro tipo de arquétipo que Zendka Rising tá trazendo, que tem um potencial bom, né? Que é o quê? Landfall, né? Eu tenho cartas de criaturas que a gente vai destacar aí durante os próximos vídeos, que é essa mecânica de aterragem deve funfar novamente, né? Tem até um drop 1 que não necessariamente tem Landfall, mas que tem sinergia no deck, que vai ajudar muito a esse arquétipo aí, quem sabe, ganhar força, né? E aí, se você olha se o cartas não tem uma criatura, por exemplo, você vai buscar uma criatura de Landfall e aí falhou, ainda assim essa carta não deixa você na mão, te dá o draw. Eu acho interessante. Não vai funcionar em qualquer deck, tem que ser um deck com bastante criatura. E eu acho que o deck que vai querer esse tipo de carta vai ser o deck de Landfall, né? Card advantage garantido. Card advantage é demais, né? É mais um cantrip, mas vai te ajudar a melhorar a qualidade do que você quer durante o jogo, né? Ainda mais numa coleção que tem terrenos que pode ser spell, criatura, né? Aquela coisa toda. A próxima carta é um outro arquétipo que tem que ficar esperto, que é o arquétipo de clérigos. E é interessante que como os ladinos estão com aquela coisa de interagir com a mecânica se o oponente tiver 8 cartas ou mais no cemitério, os clérigos estão tendo sinergia com reforçar. E reforçar tá bem forte, tá bem eficiente em Isêntica Rising. A gente, no primeiro vídeo, mostrou uma clériga lá que dá ressurrection, né? A gente vai voltar a falar especificamente dela, porque o primeiro vídeo foi mais um geral. Agora a gente tá falando das cartas específicas. Mas nesse vídeo eu vou destacar o que seria o melhor drop 1 pra um possível deck de clérigos, né? É um drop 1, um barra 1 voar, que já é interessante. E essa carta eu gostei muito dela, porque o reforçar dela, que custa 3 manos, ou seja, pode pagar um custo adicional, ela entra no campo de batalha e se tiver sido reforçada, você vira até 2 criaturas alvos. Ou seja, ela tem um late game. Não é aquela carta de humana que fica defasada, que você não quer top deckar porque ela tá inviável pro late game. Ela tem um late game interessante, às vezes você precisa virar aquele uro, aquele gargadonte. Tá aí a carta que você pode virar os bichos e dar aquele dano que falta. Então é uma carta super eficiente. Novamente, é uma carta boa, mas que pra mim é jogabilidade pra standard, tá? A próxima carta, que é uma das cartas que justificaria você jogar com um deck BW, tanto com a tribo de clérigos, quanto o fato de você usar a mecânica e reforçar aquela coisa toda, é esse clérigo do laço de vida. Ele custa 2 manos, um branco e um preto. Ele é 2 barra 2, um vampiro clérigo, ou seja, ele é clérigo. Toda vez que outro clérigo entra no campo de batalha sob seu controle, você ganha 1 de vida. Toda vez que você ganhar pontos de vida pela primeira vez em cada turno, coloque um marcador mais um mais um em clérigo do laço de vida. Ou seja, tem sinergia com os clérigos, o deck provavelmente tendo só clérigos, você vai ganhar essa vida e você vai fazer ele ficar grande. Então é um cara, por exemplo, que você vai querer fazer no turno 2, e ele já vai bater 3 no turno que ele estiver apto a bater. Você faz aquela bichana lá que tem menê esse lifelink, e às vezes mesmo que você não faça um clérigo, se você tiver bicho com lifelink no deck, aí ele vai bater, né? Se não quiser, de repente, forçar um pouco mais pro lifelink, lembre que tem aquela Alcide que tem enteros, que tem lifelink, que é uma criatura de humana também, tem que dar sinergia com esse cara também, fora que ela protege também as criaturas do seu deck. E aí, ele e um outro bicho que a gente vai falar em outro episódio, dão uma boa justificativa pra você jogar de BW, de clérigo, além de usar cartas com reforçar, né? Agora, a próxima carta que eu vou falar aqui, essa carta Despertar de Agadim, é pra mim, se não é a melhor, é uma das melhores da coleção. É a melhor mítica, ou não sei se a Anissa vai ser a melhor, mas eu acho que provavelmente essa aqui, a carta que tem mais potencial de jogo que qualquer outra aí da edição, ela é muito absurda, primeiro porque ela pode ser um terreno que entra em pé, né? E a carta que, por não ser lendária como terreno, você pode usar quatro no deck sem problema nenhum, e ela tem potencial, inclusive, até no Modern, como sendo mais uma opção pro Death Shadows, pra você ter uma mágica lá no Late Game e no Early Game, você se dá propositalmente os três de dano pra sua Death Shadows ser relevante logo, né, cara? E aí, é o seguinte, eu nem vou mostrar a parte do terreno, que é isso só, né? Mas o Despertar de Agadim, o que ele faz? Ele é X, três manas pretos, devolva do seu cemitério para o campo de batalha qualquer número de cards de criatura alvo que tenham, cada um, um custo de mana convertido igual ou inferior a X diferente, ou seja, não adianta você, você não pode votar dois criaturas de custo 1 ou dois criaturas de custo 2, você tem que votar criaturas de custo diferente. Mas isso é super relevante, cara. No Standard, óbvio, essa carta é poderosa demais pra não jogar. No Pioneer, provavelmente, Monoblack Agro vai usar isso porque tem criaturas de custo diferente. Se você paga cinco manas e volta um bicho de custo 2, custo 1, já valeu muito a pena, considerando que essa carta aí vai estar substituindo terreno, ou seja, vai aumentar o número de mágicas e você não vai precisar de tanta land pra você ficar fludando no jogo porque agora você tem essa opção de transformar o Flood em mágica, que é isso aí, né, meu amigo? E aí, no próprio Modern, você tem um deck aí, de repente, se você não quiser fazer um Griggs, se você quiser fazer um Jund, aí você pode voltar um Tarmogoyf e a Death Shadows pagando cinco manas, que é muito jogo porque são dois criaturas que ganham o jogo na porradaria, né, ou no Griggs mesmo, tiver a versão com coisa, Thing the Ice, ou Young Fire Emblemancier, você volta esses caras e continua pressionando o seu oponente, né. Essa é a grande vantagem desse negócio do custo X porque às vezes você só precisa pagar uma Ana no X e mais os três pra trazer aquela Death Shadows marota. A carta é super poderosa, essa carta aí é uma que é dessa coleção que tem potencial de jogar em vários formatos. Em falar em vários formatos, a próxima carta, Incêndio Purificador, meu amigo. Dois manas feitiço em colom vermelho, destrua o terreno alvo, você pode dar alvo nos teus terrenos. Seu controlador pode procurar no próprio Grimório um card de terreno básico, colocá-lo no campo de batalha virado e depois embaralhar o próprio Grimório. Compre um card. Meu amigo, tá jogando Modern, o cara tá de Tron, jogada mais do que óbvia, duas manas, você tá quebrando o Tron Land dele, mesmo que ele bosta um terreno básico e você não pede carta fazendo isso porque você vai comprar carta. Você está zicado em determinada cor, você que precisa de certa cor, você pode dar isso alvo no seu próprio terreno, buscar ou, por exemplo, vamos dar um exemplo, teu oponente fez Blood Moon, você destrói um terreno teu não básico e virou montante de qualquer jeito e busca a Land básica da cor do mana que você tá precisando. Salva muita vida aí de decks de mais de uma cor, ou seja, é fantástica essa carta, sem comentários assim, eu ainda tô em dúvida se é a melhor comum da coleção, mas com certeza é uma das melhores comuns da coleção e também do atual standard e pra outros formatos também. Essa carta é fantástica, fecha o seu playset, apesar de ser comum, né? Tenta ver se tu consegue aí no preço em conta, porque dificilmente depois vai custar menos de um real, porque é muito bom. E pra fechar o nosso vídeo de hoje, um ladrãozinho pra gente falar também novamente da mecânica que eu disse, dessa interação de você ter o cemitério do oponente com oito cartas ou mais e uma tribo que se beneficia disso. Existem outros ladrões em outras coleções, sem ser exente que a Ryzen, que podem dar essa cola que o deck precisa. Uma deles é a Impositora, não vou botar a imagem da carta, de M21, é uma rarinha lá que tem Lampejo, inclusive, é Ladina e também se beneficia porque você tiver oito cartas ou mais no cemitério. Além disso, tem aquela gárgula de Vantresa lá em Trono de Eldraine que também se beneficia se o cemitério do seu oponente estiver cheio. Olha só, fica de olho, porque às vezes o deck precisa ser Full Ladino, mas tem essa sinergia aí com cartas de oito ou mais, né? E fora umas mágicas que dizem indicar que ajudam o cemitério do cara a ficar lotado. E esse cara custa um mana, é um barrão voar também, ou seja, é muito bom, que é um drop 1, tem evasão. Não tem o late game que o clérigo, o outro clérigo que a gente mostrou, que é o voadorzinho branco, mas não é tão inútil você comprar no late game porque se o seu oponente tiver oito cartas ou mais, você vai poder sacrificar ele e comprar um card. Porque essa habilidade você ativa somente se o seu oponente tiver oito cartas ou mais no cemitério. E ele tem a habilidade que toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, aquele jogador tritura um card. Ou seja, ele tem sinergia com essa tribo e com a mecânica de cemitério. Ou seja, ajuda a encher o cemitério do cara e tem essa possibilidade do late game se comprar ele. Aí você não quer um bicho pequenininho desse, você pode sacrificar ele para virar uma compra provavelmente melhor. E é isso aí por hoje. Nos próximos vídeos de Zendika Rise eu vou trazer mais sete cartas em cada vídeo, que são cartas com grande probabilidade de jogo, para você já ir pensando que ideia que você vai armar no seu arena ou que você jogue fisicamente. Beleza, não deixa de se inscrever no canal, deixar o joinha no vídeo aí, ajuda a gente a divulgar nosso material para a gente cada vez mais poder produzir mais conteúdo. Beleza? Então é isso aí, até a próxima. semana.